Variante Delta, a ameaça que pode prejudicar o controle da pandemia. Preço mínimo da uva é debatido em reunião. Hoje é dia de UF Notícias, no formato Até Você, aqui diretamente da Flores Moda Casa. 50 anos Super Andréaça, 5 carros e 50 ranchos pra você. Centro Empresarial de Flores da Cunha, conectando histórias, construindo o futuro. Fante Bebidas, vinhos, sucos e destilados. Olá, tudo bem? Quinta-feira, dia 2 de setembro e mais um UF Notícias está começando no formato Até Você. Nós estamos falando aqui diretamente da Flores Moda Casa, um local que tem uma enormidade de artigos de cama, mesa e banho e muito mais que nós vamos conhecer daqui um pouquinho. Porque agora o tema da conversa é Variante Delta. Existe um certo medo e desconfiança da população sobre o que é e o que significa. O repórter Enzo Manfron fez uma reportagem especial e nós te mostramos agora. Os vírus passam por mutações o tempo todo. Com o coronavírus, não é diferente. A Variante Delta é realidade e já foi responsável por casos da Covid-19 em cidades da Serra Gaúcha. Ela é uma variante que não parece que produz mais doença que as anteriores. Por outro lado, ela é uma variante em que as mutações dela permitem que ela seja transmitida mais facilmente. Ela contagia mais pessoas. Se antes os vírus contagiavam até uma pessoa infectada, contagiavam duas, três e as outras variantes até cinco, neste momento, de seis a oito pessoas que se contamina a partir de uma infectada. A vacina continua sendo a maneira eficaz de combater os efeitos da Variante Delta no organismo e, claro, diminuir as chances de transmitir o vírus. O infectologista Alexandre chama a atenção para os sintomas da variante. Sintomas são muito parecidos com o início da epidemia. Só que, neste momento, a gente não vê as pessoas perder paladar, perder olfato. Elas têm mais um quadro que como antigas gripes. Nariz entupido, dor de cabeça, às vezes febre. Mas o mais comum é ter sintomas altos, respiratórios altos, que nem gripe, sinusite de antigamente. Em Flores da Cunha, ainda não foram confirmados casos da Variante Delta na população. No entanto, o município se encontra preparado para um possível surto pela cepa do vírus. A Secretaria de Saúde está sempre atenta, alerta, para qualquer indício de que possa começar novamente a ter um surto de infecção na cidade, que hoje está bem controlado e está com um número de casos pequenos e um número de casos com doença ativa menor ainda. Estamos na torcida para que os números permaneçam baixos. Porém, os cuidados básicos devem ser mantidos. E você que ainda não foi se vacinar, garanta a imunização para cuidar da sua vida e a de toda a população. Pois é, gente, é importante ir se vacinar. E mudando de assunto, o senador Luiz Carlos Reis e a vereadora Silvana de Carli articularam uma reunião hoje à tarde com a Companhia Nacional de Abastecimento para tratar da temática preço mínimo da uva. Nós conversamos com a vereadora e falamos com ela para saber como foi o teor da conversa durante a reunião. Acompanhe. Então, houve uma interlocução muito boa entre o setor, representado pelos sindicatos, dos trabalhadores rurais, dos nossos agricultores e a FETAG, com a Conab. No momento em que eles estão para definir o preço mínimo e, a partir daí, do momento que a Conab emite esse valor, dificilmente ele pode ser voltado atrás. Então, a gente conseguiu fazer esse encontro através do gabinete do senador Reis, do nosso senador, para articular esse momento de colocar ali as deficiências do preço mínimo que hoje, então, erroneamente, as pessoas pagam, as vinícolas pagam pelo preço do custo variável e não o custo total, que inclui aí nesse custo total a questão da depreciação de máquinas, equipamentos e do próprio Parreiral. E que, segundo mesmo a própria Conab, através do seu diretor técnico, doutor Eugênio, isso vai acabar matando o agricultor, né? Porque ele precisa ter uma reserva nesse valor de custo de produção, tem uma reserva e também uma margem para ele poder continuar produzindo. Então, é um trabalho que começamos agora nessa reunião e que vai se estender na semana que vem na Expo Inter, com o encontro com o senador e o presidente da Conab, o Guilherme Ribeiro, que irá nos receber lá com essa comitiva, com uma estratégia também de... a Conab se colocou à disposição de trabalhar um preço de referência a partir do que as cooperativas pagam. O que te mantém bem informado, você assina aí embaixo. Jornal O Florenci. Voltamos, é hora de OEF até você, aqui diretamente da Flores Moda Casa. Vamos lá então, é hora de OEF até você, a gente está falando aqui diretamente da Flores Moda Casa. Aqui ao meu lado eu tenho a Elayne Cavazola, que é sócia proprietária, nos recebeu muito bem, mostrou tudo que é oferecido por aqui, mas antes eu quero saudar. Obrigado pela receptividade, Elayne. OEF até você hoje aqui, da Flores Moda Casa. Tudo bem, muito obrigada a vocês pela oportunidade. Então tá, vamos conversar um pouquinho sobre o que tem e o que é oferecido aqui na Flores. Conta pra gente, como é que é o horário de funcionamento, acho que começamos por aí. Sim, o nosso horário de funcionamento, ele é maravilhoso, porque nós trabalhamos de segunda a sexta, sem fechar ao meio-dia, então das nove da manhã às dezenove horas. Então a mulherada tem tempo pra vir ao meio-dia e aos sábados trabalhamos das nove da manhã às onze e quarenta e cinco e das treze e trinta às dezessete horas. Então quer dizer que no intervalo pode dar um pulinho aqui, ou de repente sai no final do dia, dá pra dar uma escapada e vir aqui na loja. Com certeza, com certeza. E o que é oferecido aqui, Helene? O que tem pras pessoas? O que elas podem aproveitar? Sim, tem muitos produtos, então nós trabalhamos com uma linha completa de cama, mesa e banho. Então oferecemos desde o lençol até o edredom, para todos os tipos de cama, solteiro, casal, queen e king. Temos a linha berço para as mamães e futuras mamães, temos tapetes, temos cortinas, então se você está montando sua casa, aqui é o lugar certo, porque você encontra tudo o que vai precisar. Também temos travesseiros, a linha de essências e frascos, e no mezanino acima nós temos pijamas, rocões, pantufas, chinelos, tem aquele pijama bem pequenininho, desde o recém-nascido. Tem de tudo, tem as essências aqui para o banheiro, tem alguns kits que eu já estava dando uma olhada, que eu acho que eu vou acabar comprando, tem de tudo, né Helene? Tem, tem uma variedade muito grande e nós já estamos recebendo a nova coleção Primavera-Verão. Tem coisa vindo por aí, tem promoção também vindo por aí. Temos. Que tipo de promoção vai ter? Nós estamos com uma promoção essa semana, que se estende enquanto durarem os estoques de colchas, com 20% de desconto, tanto no à vista como no a prazo, e nos tamanhos solteiro, casal, queen e king. Temos uma grande variedade ainda. Então não há motivo para não ter as coisas de casa, de qualidade e aquelas bem fofinhas, bem gostosas de se ter, né Helene? Com certeza, temos produtos para todos os gostos e também temos uma grande diversidade também de valores. Muito bom, Helene, eu te agradeço pela recepção, pela acolhida e pela entrevista e fica a dica então, né? Venha conhecer a Flores Mó da Casa. Claro, nós esperamos todos na Rua Garibaldi, 662, no centro de Flores da Cunha. Muito bem. Obrigado, Helene, pela participação do nosso F Até Você. Essa edição vai ficando por aqui. Sempre lembrando que você pode seguir acompanhando a gente pelas redes sociais, no Facebook, Instagram e YouTube, e entrar no nosso grupo do WhatsApp, só clicando no link aqui na descrição do vídeo. O FTV, a gente fala, ouve e se vê aqui. Até logo. 50 anos Super André Aça, 5 carros e 50 ranchos pra você. Centro Empresarial de Flores da Cunha, conectando histórias, construindo o futuro. Fante Bebidas, vinhos, sucos e destilados. 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 Fante Bebidas, vinhos e destilados.